Atenção, esse vídeo não tem intenção de eu vender ninguém, nem me achar. Só quis fazer ele pra mostrar o que eu penso, de uma forma humorada, quando eu ler esses comentários. É nóis! E aí, clã? Beleza? Eu sou a Isa. E hoje eu vou estar trazendo pra vocês um vídeo um pouquinho diferente dos outros vídeos que eu trago, tá bom? Como vocês viram aí no título. É um vídeo que eu vou estar respondendo alguns comentários que ficaram retidos pra análise. Ficassem comentários de idiotas e que poluem as coisas. E tipo assim, gente, eu tenho peito. Se você não sabia disso, que bom pra sociedade. É? Que merda, hein? Sabia não? Eu tenho peito. Essa é uma característica que eu sempre tive grande. Não coloquei silicone pra fazer vídeo, tá? Não foi nada disso. Esse seio é natural. Então, vamos lá. Os dois primeiros são do coalhinha. O cara começou assim. Você é muito gostosa. Cara, que peitão da porra. Gente, olha, dá até um negócio no meu coração de ler isso, tá? Dá até palpitação. Olha isso. Não. Fecha os olhos. Me escuta lendo. Imagina um adulto ou uma criança. Seus peitos são deliciosos. Com todo respeito, tá? Olha, senhora. Eu acho que você é uma filha da puta otária. Com todo respeito. Imagina eles na minha boca. Eu ia fazer aquele barulhinho de pum assoprando. Eles, de tão gostosos que são. Puta que pariu. Você deve ser bem baixinha. E aí, depois ele vem e fala que eu devo ser bem baixinha. Porque baixinhas com peito são uma delícia. Não, cara. Eu não sou baixinha. Eu sou um pouquinho alto. Não sou baixinha, não. Já bati umas 50 vezes pra você. Imagina você peladinho em cima do meu peru. Pra mim, peru. Quando você fala peru, cara. Desculpa aí. Mas quando você falou peru. Eu imagino é um peru. Ai, cacau. Você come um natal. Aquele peruzinho. Tem as perninhas. Os bracinhos. Que delícia, mano. Puta merda. Desculpa. No final, ele se sente culpado e pede desculpa. Mas ele ri. Então, vemos uma criança que está totalmente... Não sabe o que ela quer falar. Ela só quer falar alguma coisa pra ter atenção. Porque os pais não ligam pra ela. Então, ela pede desculpa ao mesmo tempo que ela fala alguma coisa muito ruim. Ela ri após ela pedir desculpa. Falando que a desculpa não foi bem o que ela queria fazer. Cara, isso me deixou confusa. E eu imaginei uma criança quando eu li isso. Agora vamos pro de baixo. O de baixo é o Noob BR The Gamer. Que belo decote, hein? Ops, eu disse decote? Que dizia decote mesmo. Vamos fazer um exercício agora. Vai aí no seu computador. Vai escrever decote. Ai você vê imagens. E dá imagens. Só pra mostrar aqui. Gente, isso é decote. Apresento a vocês decotes. Decote. Isso aqui que vocês estão olhando se chama terpeitos. Isso que vocês estão olhando no computador, na tela, se chama decote. Tá? Não tem nenhum vídeo que eu mostro isso tudo aqui. Cara, dá pra ver quase o biquinho do peito delas. Se eu gravasse de biquinho pra vocês, tudo bem. Tá? Mas não. Não vou usar uma burca. Você não sabe o que é burca, depois você pesquisa. Burca. Vou pesquisar pra vocês porque eu sou legal. Tá? Vamos lá. Aqui, gente. Eu vou gravar meus vídeos assim. Tá? Eu vou, juro, pra vocês. Eu deixava só aparecendo meus olhinhos. Tá bom? Vocês vão me ver assim, ó. E aí, clã? Beleza. Eu sou a Isa. Então, moço, eu não uso meu decote pra ganhar inscritos. Não, eu gravaria de sutiã. Tá? De biquíni. Ou pelada. Eu não gravaria com uma blusa normal, igual eu estou. Aí, esse aqui não ficou retido, não. Tá? Só o carinho. Só comenta pra eu fazer vídeo todo dia. Mesmo se for pra não falar nada. Porque ele quer me ver. Foi fofo. Foi uma pessoa fofa. Eu curti. Eu achei fofo. Se comentaram. Aí, vai lá. Um sem graça e comenta. Você quer ver peitos? Isso sim. Salafrário. Sarafrário. Sara. Salafrário. Não consigo nem falar isso. O cara só fez um comentário legal. Ele queria me ver. E já foi uma pessoa com uma mente pervertida. Novamente, poderia estar no RedTube, no X-Videos. Não. Tá aqui vendo meus vídeos comentando merda. Cara, pelo amor de Deus, né? O próximo. Eu não sou inscrito. O cara nem é meu inscrito. Provavelmente, ele nem acompanha meu canal. Ele viu um vídeo. Mano, isso que eu acho foda. A pessoa vê um vídeo de uma pessoa. E quer tirar uma conclusão dela. Por um vídeo que ela assistiu. Não façam isso. Isso é coisa de gente com a mente desse tamanzinho. Nem existe mente, tá? Você quer criticar alguém? Conhece essa pessoa, tá? Pra depois você criticar. Não tem como você me conhecer vendo um vídeo meu. Tá, então o cara falou. Não sou inscrito. Vim pela página inicial. Que triste que muitos youtubers como eu, né? Como ele, no caso. Tentam crescer editando horas. E uma menina com decote. E com peitos. Tem mais visualizações. Hashtag. O Brasil já era. Moço. O Brasil tem catástrofes. O Brasil tem políticos ruins. O Brasil tem muitas merdas. Educação merda. E o Brasil já era. Porque uma menina tem feito e gravou um vídeo. Realmente. Você viu qual vídeo? Você viu o da Camille. Que foi esse que você comentou. Olha, cara. Justamente testando em jogadas. Que é um vídeo que eu tenho um puta caralho. De trabalho pra fazer. E eu faço porque meus inscritos gostam. E eu faço por eles. 5 horas gravando, testando jogadas. Porque tem jogada que não dá certo. Aí eu tenho que tentar contra o campeão. Aí eu tenho que acabar a partida e fazer de novo. Vou gravar uma jogada com o Scarner. E com o Rise, por exemplo. Eu tenho que esperar a ult de ambos voltarem. Eu tenho que pegar a level 6. Se for com a ult deles, por exemplo. Eu tenho que esperar a level 6. Eu tenho que esperar a ult voltar. Porque geralmente não dá sorte de primeira. Então dá muito trabalho. Eu demoro muito tempo. Meus inscritos sabem. O trabalho que eu tenho pra fazer isso. E eles sabem. Eles querem contribuir. Então eles me ajudam. Se inscrevendo no meu canal. Dando like. Me dando uma força pra eu continuar. Porque dá trabalho. Eu ralei pra caramba pra divulgar meu canal. Desde quando eu comecei. Até hoje eu ralo pra caramba. Eu divulgo muito meu canal. Eu busquei parcerias pra me ajudarem a divulgar. Eu sempre divulguei muito o meu canal. Então não. Eu não tenho inscritos só porque eu tenho peito. Eu tenho inscritos porque eu corri atrás. Porque eu tentei. Agora vem um smarmanjo falar pra mim. Se eu tenho inscritos, só porque você é mulher tem teto. Sem comentários, tá? Chega. Já falei. Só vim pelos peitos. Mas me parecem ser comprados. Temos alguém do FBI aqui. Presente. Ele detectou através de imagens. Se meus peitos são comprados. Ele viu. Ele olhou e falou. São comprados. Não, gente. Não são comprados. Eu tenho dinheiro nem pra comprar um microfone, uma câmera, uma cadeira. Eu vou comprar peito. Que é mais caro que isso. Pelo amor de Deus, né, gente? Para de ser invejoso. Moço, quer ter peito. Você vai lá e bota. Faz um, né? Tô falando muito. Tô até ficando sem voz. Esse aqui me chamou de travesti, né? Ele falou que eu sou lindo. Mas que eu sou tesuda e gostosa. Entendeu? Ele tá em dúvida se eu sou homem ou mulher. Senhor, eu me senhoria e eu sou mulher, tá? Então, seria linda. Tá? Esses dias, gente, esses tempos atrás, veio um cara falando assim. Você mostra essa parte aqui porque você quer mostrar as suas tetas. Porque se você não tivesse, você ia gravar isso até aqui. Me diz, quem que é o energúmeno que grava mostrando só a cabeça? Gente. Gente, se eu mostrar só a minha cabeça pra vocês, vou parecer um Wism Eagle. Um Wism Eagle falando, oi, hein? Um Wism Eagle, cara. Eu tenho que mostrar, né? Meu corpo, gente. Pelo amor de Deus. Vou gravar mostrando só a minha cabecinha. Vai parecer o quê? Uma formiguinha, Wism Eaglezinho. Cada coisa, né? Tá. Aí, isso aqui foi num comentário que eu coloquei fixado meu, né? Falando das jogadas, foi no Wism Eagle. Aí, o cara comentou. Esse canal é uma bosta. Mas o que importa é que ela tem uns peitão. Logo após isso, ele comentou. Na moral, olha, velho, os caras já assistem bastante por duas coisas. Você traz um conteúdo bacana e, principalmente, você tem um peitão. Gente, eu sou uma criança. Ela tá se contradizendo nas próprias palavras. Primeiro ela falou que o canal é uma bosta. Depois ela falou que o conteúdo é legal. O que eu faço na minha vida? O que eu faço na minha vida? Gente, então foi isso. Esses comentários, tá? Os outros comentários. Tinha muito mais comentários, mas eu excluí. E deixei só alguns pra vocês verem. Vou continuar usando minhas blusas. Geralmente, essa daqui, porque é a que eu mais gosto. Então, eu vou continuar usando ela. Se estiver te incomodando, você me manda uma blusa, por favor, tá? Nesse caso contrário, eu vou continuar usando ela, que é a que eu mais gosto. Então, é isso aí, gente. Foi isso que eu quis trazer pra vocês. Provavelmente, esse vídeo aqui vai ter três partes. A 1, a 2 e a 3, tá bom? Porque eu acho que vai ficar um pouco grande. Porque tinha bastante coisa que eu tinha que falar, tá? Então, se você tá vendo o primeiro vídeo, espera que daqui uns dias eu posto o segundo, tá? E depois eu vou postar o terceiro, ou sei lá, quantos eu vou postar. Porque eu vou ter que cortar esse vídeo, porque eu falei bastante. Porque eu estava indignada com essas pessoas alones, que ficam querendo atenção. Então, é isso aí. Se o YouTube não estiver notificando pra vocês, entra no meu canal, desativa a notificação, recarrega a página de novo e ativa de novo a notificação. Talvez funcione e volte a te notificar dos vídeos, tá bom? É isso aí. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau! Tchau!